Maria Lúcia entrou no estacionamento do supermercado. Era subterrâneo e, embora estivesse cheio de carros, estava sem nenhuma pessoa. Vendo que estava super cheio, ela dirigiu até o fundo do estacionamento e, assim, desceu de seu carro. Porém, antes que ela pudesse dar o segundo passo, começou a sentir uma dor muito forte em seu peito. Maria Lúcia tentou gritar, mas a dor não permitiu. Ela caiu no chão entre dois carros e ficou se revirando tentando chamar ajuda, mas sem sucesso. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Maria Lúcia era uma senhora cheia de elegância e glamour. Morava em uma grande mansão localizada na região nobre da cidade em que morava. Maria Lúcia construiu um verdadeiro império. Teve uma vida de muito sucesso. Ela se tornou uma arquiteta importante que era admirada por todos os profissionais da área. Além disso, a senhora detinha a conquista de nunca ter tido um cliente que ficou insatisfeito com o seu serviço. Muitos outros arquitetos que atuavam na mesma área ficaram com inveja da mulher. Quando mais nova, era impossível negar que Maria Lúcia era um prodígio. Ela nasceu em uma família que tinha dinheiro sobrando. Desse modo, houve uma pressão natural para que a menina se tornasse alguém de sucesso profissional. Por causa dessa pressão, de quando Maria Lúcia era pequena, ela acabou ficando viciada em estudos. Durante um bom tempo, estudou sem rumo, sem saber o que ela queria ser afinal. Os seus pais viam isso como um grande problema na época, pois para eles, o ideal seria decidir a profissão até o início da juventude para que pudesse focar nela o quanto antes. A sua mãe sugeriu várias profissões que Maria Lúcia não tinha o mínimo interesse. Demorou, mas finalmente a jovem descobriu que adorava decorar, desenhar e cuidar do planejamento de uma casa. A sua inspiração surgiu por causa de sua mansão. Os seus pais tinham uma casa enorme, bem arrumada e decorada. Como Maria Lúcia viveu grande parte da sua vida dentro de casa, uma das coisas que gostava de fazer era admirar o ambiente, a decoração e todo o resto. Tudo isso lhe deu inspiração para que a moça começasse a se interessar por arquitetura. Quando ela decidiu revelar aos seus pais que essa era a área escolhida, ambos ficaram no mínimo satisfeitos e aliviados. A verdade é que eles estavam com medo que Maria Lúcia escolhesse uma profissão que não estivesse à altura da família. E então, quando a jovem se formou no segundo grau, os seus pais cuidaram de tudo para que ela entrasse na melhor faculdade aos seus olhos. Maria Lúcia tinha todo o suporte educacional necessário para obter sucesso em sua profissão. Não tinha dor de cabeça para ir e voltar na universidade, pois o seu motorista pessoal estava sempre pronto para levá-la e buscá-la. Todo o material solicitado em sala de aula também era fornecido pelos seus pais. E em relação a amigos, Maria Lúcia fez alguns. No entanto, nada que pudesse tirar o seu foco. Durante muito tempo, ela não se socializou. Praticamente não viveu a sua adolescência, muito menos chegou próxima de ter um relacionamento naquela época. E assim, se formou aos seus 23 anos de idade como a melhor aluna da classe. Mas Maria Lúcia ainda pretendia fazer pós-graduação. A mulher só foi ficar livre para exercer a sua função e viver a sua vida de verdade aos 25 para 26 anos de idade, quando parou de estudar e começou a exercer a sua função. Não foi muito difícil para ela conseguir a sua primeira oportunidade como arquiteta. Os seus pais a ajudaram nisso também. O seu currículo estava atraente e chamativo. Só lhe faltava tempo de experiência. Maria Lúcia ganhou destaque no mercado de trabalho com facilidade. Quanto mais o tempo passava, mais conhecida ela ficava. A disputa para ter ela como funcionária das empresas era grande. Mas a briga não era só com donos de empresas, mas também com clientes que contratavam o serviço dela por fora. Aos 28 anos de idade, a mulher se casou. Ela e o seu marido tiveram três filhos, dois meninos e uma menina. Algum tempo se passou, os seus filhos se casaram e Maria Lúcia se tornou avó. Os seus pais já haviam falecido e essa não foi uma época nada fácil para a família, muito menos para Maria Lúcia. Ela havia se tornado uma senhora e já estava aposentada. Tinha se mudado de casa, comprado uma mansão em outra região nobre e vendido a antiga mansão em que seus pais moravam. A senhora de sucesso era uma boa avó. Tratava as pessoas de classe média muito bem, mas Maria Lúcia odiava o subúrbio. Em relação às pessoas mais pobres, ela só tentava evitar. Entretanto, odiava pensar em lugares sujos e sem classe, segundo ela. Meghan era uma menina de oito anos de idade que morava no outro lado da cidade. Para ser mais específico, o lado pobre da cidade. Quase todas as pessoas que moravam na região nobre sequer imaginavam que existia um lugar tão desfavorecido aos seus olhos. Giovanna, a mãe de Meghan, era quem cuidava da pequena. Giovanna tinha uma casa simples, trabalhava e cuidava de seus dois filhos, Meghan e Lucas, que era um garoto de colo. Tinha apenas três meses de idade. Desde que se divorciou de seu ex-marido e pai de seus filhos, Giovanna não se relacionou mais. Sendo assim, era apenas ela e seus dois filhos. Giovanna precisava pagar para a filha de uma amiga ser a babá de Lucas e Meghan, pois ela precisava trabalhar. Meghan não dava trabalho. Na verdade, ela ajudava e muito a cuidar de Lucas, que vivia chorando. A pequena Meghan não tinha muitas roupas e brinquedos como seus colegas de classe e da rua tinham. Mesmo assim, nunca reclamou. Desde cedo, a sua mãe cuidou bem dela e a ensinou a ser humilde e agradecer pelo que tinha. Por causa disso, embora ainda fosse pequena, Meghan era muito madura nesse sentido. Em um determinado dia de sábado, Giovanna foi ao mercado com seus dois filhos fazer compras. Geralmente, ela deixava os dois, ou ao menos Lucas, com a babá, pois dava muito trabalho para ela cuidar de ambos os filhos. Porém, quando Giovanna fazia isso, era necessário pagar hora extra para a babá. E não era um mês muito bom para a mulher. Sendo assim, resolveu arriscar. Além disso, Giovanna resolveu ir a um mercado que ficava no centro de sua cidade, pois o de seu bairro tinha produtos muito caros. Maria Lúcia aprendeu a dirigir quando tinha 21 anos de idade. Entretanto, só deixou de solicitar o seu motorista quando tinha 32 anos de idade. Quando percebeu que dirigir era algo bastante prazeroso para ela. No entanto, era muito difícil Maria Lúcia ir para um lugar distante dirigindo. Sempre quando precisava, era o seu marido ou o motorista que dirigia. Carlos, o seu companheiro, nem gostava que a esposa dirigisse para um lugar distante sozinha, pois sabia que ela não decorava nenhum caminho. Carlos havia feito uma viagem a trabalho e ficou uns dias fora. Maria Lúcia estava entediada em sua casa. Ela sentiu vontade de fazer algo que não costumava fazer. Na verdade, nunca tinha feito anteriormente. Sem pensar duas vezes, a idosa pegou as chaves de seu carro e começou a dirigir para onde o vento a levasse. Qualquer problema que ela tivesse ou se precisasse de algo, ligaria para o seu motorista. Depois de um tempo dirigindo sem rumo, Maria Lúcia acabou se perdendo. Foi divertido para ela no início, mas chegou a um ponto que a senhora não fazia ideia de onde estava. Aos poucos, a senhora ficou assustada e com medo. Nunca tinha visto aquele lado da cidade. Afinal, era um lugar sem classe para Maria Lúcia. E então, vendo que estava completamente perdida, pegou o seu telefone para ligar para o seu motorista depois de ter estacionado o carro. No entanto, assim que o celular chamou pela primeira vez, parou logo em seguida. Maria Lúcia olhou para o celular para ver o que tinha acontecido. O mesmo havia desligado. Ao que parecia, estava sem carga e ela não havia percebido antes. Sendo assim, ela continuou andando com o carro lentamente para ver se encontrava uma saída. Giovanna já estava chegando no mercado junto com seus dois filhos. Para ela, era difícil até mesmo descer do ônibus com Lucas no colo e, ao mesmo tempo, ficar de olho na Megan para que a filha não se machucasse. A mulher já estava se arrependendo, porém, já não podia mais voltar atrás. Giovanna finalmente chegou no mercado. Logo, ela entrou e iniciou as suas compras. Antes disso, ela pegou um carrinho de compras que tinha suporte para colocar Lucas e pediu para que Megan não saísse de perto dela. Carlos já estava se preparando para voltar de sua viagem de trabalho no dia seguinte. A verdade era que ele não gostava muito de sair para longe sem Maria Lúcia, pois, embora a esposa fosse muito inteligente e bem-sucedida, quando a mesma sentia vontade de fazer qualquer loucura, se não houvesse ninguém por perto para impedi-la, certamente ela faria sem pensar duas vezes. Carlos se lembrou da vez que estava namorando a esposa e ambos estavam em uma viagem na praia. A mulher, mesmo sem saber nadar na época, foi para o fundo da água, mesmo com o marido gritando de longe, para ela não ir. Aquilo resultou em um quase afogamento de Maria Lúcia. Eu passei toda a minha juventude estudando, então agora eu vou fazer todas as loucuras que eu senti vontade. Carlos se lembrou dessas palavras que a sua companheira disse quando ele havia pedido para que a mesma tomasse mais cuidado. O homem se lembrou de outras loucuras que a companheira fez enquanto namoravam. Carlos odiava admitir, mas certamente ele ainda tinha um pouco de medo quando Maria Lúcia ficava sozinha. Porém, a senhora já estava com 63 anos de idade, enquanto Carlos tinha 58. Não tem porquê ela pensar em fazer alguma loucura com essa idade, pensou ele. Mesmo assim, Carlos decidiu ligar para sua casa para ver se as coisas iam bem com Maria Lúcia. Tentou ligar em seu celular na primeira vez, mas não obteve sucesso. Tentou pela segunda e terceira vez, porém o celular continuava sem chamar. Talvez ele tenha desenvolvido todo esse espírito de preocupação por causa das loucuras que a sua mulher fez no passado. Sendo assim, Carlos ficou um pouco preocupado. Ligou em seu telefone fixo para falar ao menos com a empregada doméstica da casa. Assim que ela atendeu, Carlos a cumprimentou e perguntou onde Maria Lúcia estava. A empregada respondeu que a senhora havia saído já há algum tempo. Carlos então perguntou se a empregada sabia onde a esposa tinha ido. Ela respondeu que não sabia, que Maria Lúcia não tinha avisado para onde iria, mas completou dizendo que a havia visto saindo com o carro. Isso foi o suficiente para deixar Carlos com muito mais medo. A sua esposa havia saído com o carro já fazia algum tempo e não atendia o celular. Não é como se aquilo fosse um sinal de que algo ruim tinha acontecido com Maria Lúcia, mas Carlos sabia que não era um bom sinal. Logo, ele pediu para que a empregada continuasse tentando entrar em contato com Maria Lúcia e em seguida desligou o telefone. Tamanha foi a preocupação de Carlos, que ele decidiu que iria voltar para sua casa naquele instante. Pediu para que o seu assistente cuidasse do restante do trabalho naquele dia. Maria Lúcia continuava perdida nas ruas de uma cidade, na qual ela não estava nem um pouco acostumada a ver e muito menos conviver. Vendo que já não tinha mais como encontrar o caminho para sua casa de maneira tão fácil, ela notou que a sua única opção era descer do carro e perguntar para alguém o caminho de volta, ou pelo menos conseguir um carregador de celular, visto que ela havia esquecido de levar o seu cabo de carregamento, impossibilitando-a de carregar o seu celular pelo carro. E então, Maria Lúcia avistou um supermercado próximo dela e resolveu que entraria ali para tentar conversar com um funcionário ou pelo menos para comprar um carregador. Maria Lúcia entrou no estacionamento do supermercado. Era subterrâneo e, embora estivesse cheio de carros, estava sem nenhuma pessoa. Vendo que estava super cheio, ela dirigiu até o fundo do estacionamento. Em seguida, estacionou o seu carro. A verdade é que Maria Lúcia estava com muito nojo do local. Não era como se o estacionamento fosse sujo, mas a senhora não estava nada acostumada com tão pouco luxo. E assim, desceu de seu carro. Porém, antes que ela pudesse dar o segundo passo, começou a sentir uma dor muito forte em seu peito. Maria Lúcia tentou gritar, mas a dor não permitiu. Ela caiu no chão entre dois carros e ficou se revirando tentando chamar ajuda, mas sem sucesso. Giovanna estava concentrada no preço de suas compras. Os seus olhos estavam atentamente conectados com os números da calculadora que a mulher tinha em suas mãos. Mas a sua concentração logo foi interrompida, pois Meghan disse que estava super apertada e que precisava ir ao banheiro urgentemente. Giovanna pediu para a filha esperar um pouco, pois logo levaria a filha ao banheiro. Mas a menina disse que não estava mais aguentando e pediu para que a mãe permitisse que ela fosse sozinha. Completou dizendo que voltaria logo em seguida. Giovanna hesitou, mas por causa da insistência da filha, acabou permitindo, mas ordenou que a filha tomasse cuidado. Meghan assentiu e, em seguida, correu até o banheiro. Depois que se aliviou, Meghan se preparou para ir em direção à sua mãe novamente. No entanto, ela olhou para o seu lado e viu que havia algumas escadas que davam acesso ao estacionamento do supermercado. Pode parecer uma vontade boba, mas Meghan sempre quis ver como era o estacionamento de um supermercado. A menina andava muito pouco de carro e, por conta disso, ela não via estacionamentos com frequência. Sendo assim, ela decidiu descer e ver como era. Em seguida, subiria de volta com o elevador e iria até a sua mãe novamente. E assim fez. Meghan estava correndo pelos corredores do estacionamento, olhando para os lados, até que ela viu algo estranho. Era uma senhora que estava caída no chão entre dois carros. A senhora parecia estar sem forças para pedir socorro. Imediatamente, Meghan se aproximou dela e se abaixou. A pequena perguntou o que a mesma tinha. Maria Lúcia tentou com todas as suas forças responder, mas já estava sem forças. E então, Meghan imediatamente se levantou e correu até a frente do estacionamento. Correu o mais rápido que pôde. Finalmente, ela conseguiu ver o responsável pelo estacionamento na porta de entrada e então a garota disse que havia uma senhora caída no chão logo à frente. Sem questionar muito, o homem imediatamente correu até o lugar indicado pela garota. Giovanna estava super preocupada com a sua filha. Havia se arrependido amargamente por tê-la deixado sair sozinha sem supervisão. A mulher estava com uma imensa vontade de chorar até que ela viu um segurança se aproximando dela e ao lado do homem estava Meghan. Giovanna correu em direção à filha e deu um abraço apertado na mesma. Em seguida, começou a repreender a filha. Mas o segurança presente ao seu lado começou a explicar o ocorrido para a mãe e disse que se não fosse aquela pequena, a senhora que estava passando mal no estacionamento provavelmente não teria sobrevivido. Giovanna ficou, no mínimo, muito surpresa com a história que ouviu. Um dia e algumas horas depois, Maria Lúcia já estava acordada na cama de sua casa. Em sua volta estavam seu companheiro Carlos e os seus dois filhos. Assim que a senhora acordou, Carlos e seus dois filhos ficaram aliviados, mas ele não pôde deixar de repreendê-la mais uma vez depois de anos por ter feito mais uma loucura como aquela. Maria Lúcia já estava bem melhor, porém, ela sentiu um novo desejo assim que se sentiu melhor. Mas dessa vez, não era mais nenhuma de suas loucuras. A senhora se lembrou do rosto da pequena que definitivamente salvou a sua vida e sentiu que precisava agradecê-la de qualquer maneira. Carlos já havia conhecido a menina e também a Giovanna e Lucas. O homem agradeceu imensamente pela atitude de Megan. Mas Maria Lúcia não estava satisfeita com aquilo. Queria ver a menina pessoalmente. E então, Carlos levou a sua companheira até Megan. Maria Lúcia conheceu Megan e também a sua família. Logicamente, a casa de Giovanna era muito simples. Mas por algum motivo, Maria Lúcia não se importava mais com aquilo. Definitivamente, a mulher mudou a sua maneira de pensar a respeito das pessoas de classe baixa. Antes, nunca havia tido contato profundo com nenhuma pessoa mais pobre. Entretanto, depois da atitude de Megan, ela literalmente se sentiu comovida. Adorou a conversa que teve com Giovanna e deu um abraço muito apertado na pequena Megan. No entanto, para não ficar apenas nos agradecimentos verbais, Maria Lúcia presenteou Megan e também a Lucas com uma caixa cheia de brinquedos. Logicamente, a pequena ficou mais que feliz ao ver. Lucas não entendia nada. Não tinha idade suficiente para brincar com brinquedos, mas ele poderia aproveitar bastante quando crescesse. Giovanna agradeceu muito pela bondade de Maria Lúcia, que antes de ir embora deixou claro que se a mulher ou seus filhos precisassem de qualquer coisa, era para entrar em contato com ela. Definitivamente, a atitude de Megan não apenas salvou a vida de Maria Lúcia, mas também fez o seu coração mudar de uma forma que nem a Maria acreditava que fosse possível. Você acha que a humildade é fundamental no coração de qualquer pessoa? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo. Se inscreva. Até o próximo vídeo.